Este é um anúncio da Mattel. Registro de observação, dia 7. Os dinossauros são tão queridos, basta olhar pra eles. Mas não se esqueça, eles ainda são animais selvagens. Ai! O mais perigoso do grupo é... Tire Raptor. Oh! Olha pra seus dentes grandes! São tão afiados! Eles são fáceis de serem treinados, principalmente quando estão zangados. Ah! Dinoss, tem fome? Uau! Você está com tanta fome! Ei! O que está fazendo? Pare com isso! Ah! Oh não! O que aconteceu? Oh não! Esses dinossauros saíram da jala! Estão fugindo! Peguem eles! Ei! Volte! Ainda tenho carne! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Situação de urgência! Uhul! Uhul! Wadie! Preciso de ajuda! Os dinossauros escaparam! O Nick precisa de ajuda! Vamos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Uhul! Oh! Oi! Ei, Nick! Você está aí? Oi! Oi! Sim! Vejo você! Você precisa de encontrar um laptop para se ligar a mim! Ok, Nick! Ah! 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 Vlad, você precisa pegar os dinossauros! Ok! Como eu faço isso? Pegue as armadilhas ao lado das caixas! Onde estão as armadilhas? Oh! Está ali! Sim! Sim! Lá! Essas? Sim! Vamos nos divertir! Dinossauros ao lado das caixas! Oh! 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 Dinoss! Vamos atrás de vocês! Uau! Uau! São as pegadas dos dinossauros! Temos que colocar as armadilhas aqui! Bom lugar para armadilhas! Eca! Eca! Sim! Nick, peguei eles! Oh! Deixa eu ver! Oh! Você encontrou eles! Sim! Espere! Espere! Certo! Esses são clickers! Você pode treinar seus dinossauros! Consultamos os dinossauros de estimação! Yey! Muito bem, pessoal! Quem será o primeiro? Oh! Você! Vamos tentar! Yey! Yey! Incrível! Nick, eu aprendi! Vlad, bom trabalho! Mas não se esqueça do grande Tire Raptor! O que se passa? O quê? Opa! Oh! Vai lá! Vai! Vai! Vamos trabalho! Não está funcionando! Tire Raptor! Ah! Ah! Meu chapéu! Ah! Oh! Vlad, não tenha medo! Tente treiná-lo! Ok! Vamos a isso! Tudo bem, Tire Raptor! Vamos tentar treiná-lo! Uau! Ele é tão grande! Uau! Legal! Os olhos ficaram verdes! Nick, funciona! Você é super inteligente! Oh! Você não é nada assustador! Muito bem! Modos de brincadeira! Ok, Dino! Vamos pra casa! Nick, estou indo! Oi, pessoal! Hora de ir pra casa! É onde você mora! Boa! Aqui, aqui e aqui! Bom garoto! Nick, os dinossauros estão em casa! Bom trabalho, Vlad! Obrigado! Vlad, posso mostrar como está o Rapsar dança! Querem dançar, Dinos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Obrigada, Mattel, por me pagar e me ajudar a criar este vídeo! Tchau! 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 Tchau!